Oiê, tudo bem? Tudo bem com você, Arteira? Hoje é o nosso vídeo 15 do desafio de 365 dias do Venda Mais do Artesanato, da Chachá, aqui com você. Chalene, não sei fotografar. E é verdade, eu vejo que às vezes falta um pouco de sensibilidade aí no momento de apresentar o seu trabalho. Você tem que pensar o quê? Visão comercial, tá? A sua rede social, seu Facebook, seu Instagram, eles são as suas vitrines, tá? É através desse espaço que você vai despertar o interesse, o desejo de compra das pessoas que estão seguindo você. E se você não tiver cuidado em apresentar o seu trabalho, primeiro, você acaba sem querer desvalorizando o seu artesanato que você faz aí com tanto carinho, que pode estar um trabalho lindo aí, mas você não está apresentando ele da forma ideal, tá bom? Então, eu trouxe sete dicas para você tirar fotos lindas usando o seu celular, tá certo? Então, a primeira dica, tá, gente? A primeira coisa que é ser, primeiro de tudo, de tudo, de tudo, é que o menos é mais. Às vezes você quer fazer uma coisa tão linda, tão fofa, tão ninho-ninho, que acaba colocando muita informação na peça e o foco principal, que é o seu trabalho, ele some. Tá? Existe o efeito manada, né? Que eu já falei algumas vezes. O que é o efeito manada? É você fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Ah, está todo mundo fazendo assim, eu vou fazer esse também. Né? Que é uma flor aqui, um buquê ali, um vaso ali. Às vezes não tem nem muita conexão com aquilo que você faz e, às vezes, não precisa de tudo isso, tá? Não é que não pode, não é que é proibido. Às vezes, o menos é mais, tá? Foca no que realmente precisa ser mostrado, que é o seu trabalho. Combinado? Tem que ter conexão. Então, cuidado com o excesso de informação. Às vezes, muito texto, muita coisa escrita, preço aqui, o WhatsApp ali, logo aqui. Fica uma mistura de informação e não fica uma foto comercial. Não é uma foto que causa desejo de compra nas pessoas. As pessoas, quando isso acontece, as pessoas não têm vontade de ficar na sua página, de seguir você. Então, quanto mais limpo, quanto mais suave, melhor. Tá certo? Dica 2 é fundo branco. Não tem como falhar. Fundo branco, lisinho, sem estar amarrotado, tá? Porque se está amarrotado, na foto fica mais amarrotado ainda. Então, tira o flash do celular, tá? Dica bônus aqui, tira o flash do celular, que as fotos ficam bem melhores, tá? Ambientes externos. Quando eu digo ambiente externo, procure tirar na luz do dia, mesmo que com fundo branco, que você apoie em uma parede, em algum móvel, tá? E tenha cuidado para não estar amassado com marca de dobra, porque quando você for fazer uma simples edição, tá? Eu vou indicar um aplicativo para vocês no final, essa foto vai ficar muito mais limpa. Parece que você fez um Photoshop, tá? Então, fundo branco não tem como falhar. Às vezes você põe o fundo estampado, mas não tem conexão com aquele trabalho. Então, cuidado com o fundo estampado. Pode, pode. Mas tem que ter conexão e não pode tirar o foco do que precisa. do que, né, que é o seu trabalho. Então, cuidado com o fundo, tá? Dica três é ambientes externos. Você pode usar, se tiver conexão, é claro, com o seu trabalho, tá? Por exemplo, eu já fiz foto na praia. Só mostrando a peça mesmo. Eu moro na praia, então, coloquei a bolsinha lá na praia, na areia. Então, aproveitei isso, tá? De repente, um gramadinho, se você tiver aqui em casa, por exemplo, o quintal aqui em casa é enorme, né? E é cimento mesmo, o chão. E tem muita planta aqui, muita florzinha. Então, o meu artesanato, as minhas bolsas, são bolsas com cara de artesanato mesmo, né? A proposta é mostrar que aquele produto é um produto artesanal, com cara de artesanato. Então, às vezes eu coloco no chão, né? Coloco umas folhinhas secas ali da árvore que cai e as fotos ficam lindas, maravilhosas, tá? Então, aproveite o ambiente externo, se ele tiver conexão com o que você faz, tá? Fundos rústicos, fica muito legal também, fundinho de madeira, né? Um fundinho de madeira, ou de palha, ou bambuzinho, esteira. Combina muito tendo conexão e explora. E são coisas lisas, tá? E o menos é mais. É interessante você padronizar, né? Pra você criar a identidade visual do seu trabalho, tá? Dica 5 é a peça sendo usada, explorada no ambiente. Se é um objeto decorativo, se é uma bolsa. É interessante porque as pessoas conseguem se sentir, se imaginar, né? Se visualizar usando aquilo. Eu sempre que, quando dá, quando eu tô com um tempo mais tranquilo, eu gosto de tirar fotos eu mesma usando as minhas bolsas, né? Ou dando dicas de look, usando tal peça, fica muito legal, tá? Dica 6 é valorizar os pequenos detalhes. Então, você vai pegar ângulos estratégicos, né? Inclina, foca naquele detalhinho adicional que você colocou, aquele botãozinho forrado, aquela cerejinha pendurada. Não sei, aquele pompom, aquele detalhe especial da peça precisa ser valorizado e mostrado de forma exclusiva, tá? Às vezes você tira a foto só de frente, enfim, acabou. Aí não dá pra ver o detalhe do lado, não dá pra ver aquele detalhezinho principal, não dá pra saber se atrás tem uma outra coisa. Então, esses cuidados são importantes, tá bom? E a dica 7 é mostrar a utilidade da peça. Por exemplo, se você faz nesse sec, tem bolso, tem isso, tem aquilo, mostra a peça sendo usada no sentido, o que cabe dentro dela. E faz um videozinho mostrando, ou a própria foto mesmo, aqui a gente tá falando de foto, né? Falei de vídeo, mas delete isso daí, tá? Tira foto, né? Com tudo que cabe dentro do bolso, dentro dos compartimentos, né? Se for um laço de cabelo, uma foto daquele lacinho com penteadinho e tal. Então, mostre a utilidade daquilo que você faz. Pra que serve? Que necessidade atende? Combinado? Então, só pra recapitular, dica 1, o menos é mais, excesso de informação, tá? Não causa desejo de compra nas pessoas. Fundos brancos, não tem como errar. Ambientes externos, fundos rústicos, dica 5, peça sendo usada, dica 6, valorize os pequenos detalhes, dica 7, mostre a utilidade da peça. Combinado? Espero que tenha sido útil essas dicas pra vocês. Deixe um comentário aqui, escreve o que você mais gostou, qual foi a melhor dica. É importante eu saber se as dicas estão sendo úteis pra você. E você me ajuda quando você deixa seu comentário aqui. Compartilha, marque alguém, que assim você vai ajudar com que esse vídeo chegue pra mais pessoas, pra mais artesãs. E se inscreva agora mesmo pro Workshop Venda Mais Artesanato, que começa dia 20 de janeiro. 100% online, gratuito. Você não paga nada pra participar. Mudanças estratégicas que eu realizei no meu negócio pra dobrar as minhas vendas. E uma ação que você pode realizar aí durante o ano inteiro. Uma das, porque eu tenho várias ações dentro do meu método. Essa ação eu vendi R$986,00 em 3 dias. Eu vou compartilhar isso com você no Workshop. Combinado? Ativa o sininho aqui no YouTube pra receber as notificações. Se inscreve no canal. Se você está aqui no Instagram, aproveita pra seguir o Venda Mais Artesanato. E eu espero vocês no vídeo de amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.